Música Eu sou Toquinho, eu sou de Guarani de Goiás, sou secretário de turismo lá em Guarani, trabalho com turismo também, trabalho na área do marketing turístico e trabalho também na construção de novos produtos do turismo. O evento todo ele é riquíssimo para o aprendizado da gente. Aqui a gente está expondo nossos produtos, a gente está mostrando o que a região nossa produz para o Brasil inteiro e pessoas de vários outros países também aqui com a gente. E o aprendizado também nas rodas de prosa está sendo muito significativo até para os artesãos que a gente trouxe na nossa cidade. Contribui muito para a formação deles, para o conhecimento, para adquirir mais conhecimento. Muito importante. Música Música Música